Em 2001, Fernanda Souza iniciou o namoro com o ator Pedro Neslin, que é filho da atriz Lucélia Santos. O namoro durou dois anos, chegando ao fim em 2003. Ainda em 2003, engatou o namoro com o diretor Leonardo Nogueira, que hoje é casado com a atriz Giovanna Antonelli. O namoro durou três anos, chegando ao fim em 2006. Em 2008, a atriz teve um rápido relacionamento com o ator Raoni Carneiro, que hoje é casado com a atriz Fernanda Rodrigues. Em 2009, começou a namorar o ator Dudu Pelizzari, que interpreta o comandante Abner na novela Reis. Em 2011, começou a namorar o cantor Tiaguinho, casando-se com ele em fevereiro de 2015. Em 2019, após oito anos juntos, o casal anunciou a separação. Em abril de 2022, a atriz assumiu o namoro com a produtora Eduarda Porto. Elas continuam juntas. E aí E aí E aí